Pega a fita Douglas Pega a fita Douglas Tu é o bicho Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Essa é a hora e o momento Tu pede ele bota Essa é a hora e o momento Tu tu pede e ele bota Bota nota na chonchota Bota nota na chonchota Pega a fita doglinhas, tu é o bicho Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota nota na chonchota Bota nota na chonchota Bota nota na chonchota Do grzää, do grzää, do grzää do g respective Erka no meu knew Do grzää, do gcrossää, do gazing Erka no meu knew Do g oneself, do g inom Erka no meu knew